Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Amores, finalizei um vídeo, já tô começando outro e ainda tô acabada do mesmo jeito, né? É porque, gente, eu pensei assim, eu disse, poxa, vou arrumar as coisas e o povo deve ter curiosidade de como que eu arrumo, né? Como que eu guardo e tudo mais. Então, eu vou mostrar, né? Eu vou mostrar pro povo como é que eu vou guardar as coisas. Aqui, gente, tá as compras, né? Que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou guardar aqui nessa cola por enquanto, que o armário ainda não tá colocado, tá bom? Ó, de início a sacola fica aqui em cima. Já tirei quase tudo daqui de dentro, botei aqui, ó. Por que eu botei esses daqui aqui, gente? Não botei as compras por cima, porque esses daqui são os mais velhos. Então, eles têm que ser usados logo, né? Aí, eu peguei e tirei. Aí, agora, gente, aqui embaixo vai vir o quê? Bora lá pegar. Bora lá. Aqui embaixo vai vir o arroz, o macarrão, aqui. Mãe, você pode comer o arroz? Não. Se deixar, gente, ela come tudo de uma vez. Ela comeu uma no ônibus. E aí, se deixar, então, se não der um baixo, tá? Ela não tem educação e aí come tudo de vez. Então, não podemos. Temos que educar nossos filhos. Aí, aqui em cima daquele daí vai vir esse, tá bom? Eita, caiu o meu cuscuz. Mas, bora lá. Aqui. Eu já tenho tudo na mente, viu, gente, de como que eu vou arrumar o armário. Pelo menos a parte de mantimento, já sei onde que eu vou arrumar. Porém, né, tô esperando chegar pra eu arrumar direitinho. Aí, agora, gente, eu vou botar o quê? Vou botar isso aqui. Os molhos de tomate. Opa, faltou um aqui. 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 Pronto, peguei aqui. Os seis com a mão só, que chique. Bora lá. Quer ajudar? Vai pegando lá as coisas. Então, por favor. Aqui, aqui. Aí vai botando assim, ó, gente. Sabe? Organizando direitinho. Já foi pegar mais coisas lá. Deixa eu ver o que ela pegou. Não dá nada. Não, esse suquinho vai ficar na geladeira, tá bom, meu amor? Bora lá. Pega aqui. Não, deixa isso daí aí. Traga esses dois aqui, ó. E traga o alho também, por favor. Isso. Vem. Bora lá. Ó, o Max tá brincando com o varão, tá curtindo. Traz aqui, por favor. Aqui. Aí o alho vai ficar aqui. Tá me matando o coração, meu filho. Esse que eu já vou ficar aqui. A pipoca vai ficar em outra sacola. Ele pegou sua mesa. Mas é. Vai morrer infeccionado com o fedor da mesa. Aqui, gente, ó. Na verdade, esse... Vou deixar dois molhos aqui do lado, né? Que vai que eu precise. Aí aqui, aqui. Porque esses daí são os que tem que... O que tem que ser usado logo. Aqui tem mais um feijão. Tenho dois quilos de feijão. Por isso que eu nem comprei nenhum feijão hoje. E também, se por acaso tiver pra acabar, gente, eu compro depois. Né? Mãe, coloca esse ator. Ótimo, filha. Você é maravilhosa. Bota aqui, viu? Esse daqui põe no chão pra mamãe, por favor. É coisa de massa. Ah, então põe aí. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de comida lá. Café? Aí não é café, não. Aí é chamate. Pronto. De comida, gente, só foi isso. Né? A calabresa e as coisas ficam tudo lá na geladeira. Agora eu vou juntar minha mãe na porta de geladeira. Pera aí. Deixa eu guardar aqui. Aqui. Esse vídeo na geladeira é na linha. Isso. Bota na porta. Ou em cima. Não, bote em cima. Em cima da gaveta. Prontinho, gente. E essa é minha organização, tá bom? Ah, ainda tem o pocazoi aqui. O pocazoi, eu disse que a pipoca não ia ficar aqui, mas vai ficar aqui também. Tá bom? Pronto. Vai ficar aqui. Ah, por enquanto é isso, gente. Isso aqui já é produto de limpeza. Olha, gente, minha frigideirinha. Que se lembra dela? Que eu comprei. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Bora lá. Pôr os produtos de limpeza agora. É, Julia tá guardando os produtos de geladeira, né, mãe? Aham. Põe tudo em cima da gaveta, viu? Aqui, a gente tira. Isso aqui. Isso aqui é aquela garra. Gaveta. Tudo em cima da gaveta. Por favor. Olha, gente. Tem que comprar o refil desse pato. Eu já tenho um aplicador. Agora eu tenho que comprar o refil. Futuramente. Tudo não tem por certo, né, Renata? Tinha paciência com você mesmo. Coisa que eu não tenho, gente. Tava pensando, gente, de lavar isso aqui, ó. E botar a ração de max aqui dentro. Já que eu não tô usando sabão em pó. Tô usando só líquido. Oi. Mãe, eu posso botar esse no lugar de suco? E o suco eu bato lá em cima? No congelador? Você não consegue botar o suco no congelador, não, filha. Deixa então em cima. Deixa aí, então. Vai no sofá, viu? Que mamãe ajeita. Aqui, gente. Eu vou fazer estoque, ó. Já tá acabando. Durou muito, viu, gente? Durou muito. Aí. Ah, o outro não tá aqui, não. Ah, obrigada, amor. Aqui o outro. A Júlia trouxe. Esse daqui, ó. Irmão gêmeo dele. Só vou botar ele pra trás. O daqui também já tá acabando, ó. Só que ele não vende lá na onde eu compro. Ele vende só em mercadinhos assim de bairro. Sabe aí? Eu tenho que comprar ele. Aí, esse bicarbonato também vai ficar aqui. Porque é pra limpeza. Esse bicarbonato que eu comprei. Viu? Aqui é gelatina e colou, gente. Eu vou deixar aqui. Aqui é o remédio de Max. Vou botar junto com o nosso remédio. Oi. Ó, o desinfetante. Ai. Ela botou aqui também, gente. O papel de hino que ela trouxe pra cá também. O papel. Aqui, ó. O sabonete. E as coisas. Aí eu vou dobrar isso aqui. Peraí que eu gravo pra vocês. Vem. Bora botar? Você acha qual que é a minha? Ó, gente. O banheiro é limpinho. Max ficou o dia todo aqui. Ele fez cocô aonde? Ele não fez cocô hoje, não foi? Não. Meu, agri. Tô achando até estranho. No quarto ele não fez não, gente. Porque eu fechei essa porta do quarto. Né? Fernão. Fernão. Meu, agri. Fernão, gente. Ai, de noite ele caga a casa toda. Sai, Max. Ó pra aqui, gente. Mãe, a minha lança é laranja. Você gosta de fazer? Viu. Feito de regaúz aí do quarto. Muitas luzes ligadas. Ai, não botei... Não botei vocês em cima da descarga não, né? E sintei no vaso. Ai, gente, eu tô cansada. A minha sorte é que eu já tinha tirado tudo da cozinha ontem, né? Pra o planejador vir. Tinha tirado tudo ontem. Ai, essas daqui, gente, eu não gosto de jogar fora. Eu faço o quê? Eu guardo. Guardo lá na lavanderia, porque aí eu lavo... É... As coisinhas, os cantinhos das coisas, entendeu? Aí eu lavo. Mas já tá bem... Podinha já. Cadê, Julia, sua? Consegui abrir. De regaúz. Vai para a cara, dona mãe. Ele fez cocô agora? Fez xixi? Fala! Ele. Me dá ele. Ele tá pegando o pano e tá puxando. Me dá, filha. Ah, você quer abrir. Vai, abre. Eu gostei da coisa, essa escova. Gostou? Aham. Que bom. Você já tava mozinha. Já tem que usar assim, grandinho. Né? Vou pedir que eu ia salvar dentro. Você tá feliz, filha? O meu vai ser aqui. Você tá feliz? Sim. Que bom. Pronto. Bota lá no cantinho. Me dá isso aqui pra jogar o folha. Quer ajudar, mamãe? Não. Não? Agora não. Tá bom. Pronto. Bora lá, gente. Dobrar com esse pano de chão. Ai, gente. Bora lá. Ó, gente. Fiz que esse daqui era o dente. Eles não tão te vendo aí. Fiz que esse daqui era o dente e esse daqui é a minha escola nova. Fiz que esse daqui era o meu dente. Ó pra aqui. Ele acha que tudo é brincadeira. Né? Manda minha blusa pra aqui. Epa. Ai, ai. Ai. Quer que eu te ajude? Dobrar não. Sério? Por favor. Eu também já vou dobrar não esse. Vai ser assim, gente, que eu posso? Pode. Espera. Deixa, deixa. Eu tava pensando, gente, em... Como é o nome do Deus do céu? Ó. Tá mais arrumadinho. Tá vendo? Eu tava pensando em... Em botar, né? Aquela revincheirinha embutida no mármore. Eita. Aí, acho que agora ela fica. Eu tava pensando, gente, de botar aquela revincheirinha embutida no mármore. Só que, pra cortar o mármore, eles tem que molhar. E meu armário já vai estar instalado. Então, o perigo deles molharem meu armário planejado é muito grande. Mármore, o que que é isso aí? É muito grande. Então, eu prefiro... Eu prefiro não colocar, entendeu? Eu prefiro não colocar. E também, gente, se eu não tô enganada, esse... Essa pedra que eles colocaram, ela não é preto São Gabriel. Tem o que eu tô percebendo. Ela não é preto São Gabriel. Por quê? Quando o sol bate nela, ela fica tipo um verdeçado, sabe? Tipo um verde sumo. Ela fica tipo isso. Então, ela não é preto. Então, se por acaso, futuramente, eu quiser fazer um novo projeto da minha cozinha, eu vou trocar essa pia. E aí, eu vou investir em uma... Qual o nome do meu nome? Em uma revincheirinha embutida, em um coisinha de botar... Botar deterrente embutido, sendo que depois eu vou trocar, entendeu? Mesmo que eu consiga reutilizar na outra, entendeu? Eu prefiro não colocar. Ah, Nena, também você tá precisando trocar. Não, gente, por agora não. Pelo amor de Deus, ela gastei de máscara planejada. Então, não. Mas, se por acaso, algum dia, mais rápido à frente, né? Daqui a anos e tal, eu for trocar. A gente tá ligando com máscara com isso. Aí, eu vou ter essa dor de cabeça. Olha isso, mãe. Tu tá doido? Tu tá doido? Gente, eu tô muito feliz e expoer com os macos. Por real. Ei, Max! Levanta, Júlia! Levanta, Júlia! Vai, corre, 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 dele! Eita! Quase machucou o bichinho. Ai, tá muito esforo. Eita! Corre, dele, corre, dele! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá! Ai, meu Deus! Ai, é pequeno, ele é apertado. Eita! E lá foi, mãe! Sai, 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 sai! Ai, Jesus! Sai, 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 sai! Pô! Minha filha tá muito feliz, gente. Muito feliz com esse cachorrinho, graças a Deus. Amanhã... É, amanhã não. É, amanhã mesmo. Amanhã eu dou o remédio de verme dele. E na sexta ele toma o antifúngico, né? Na sexta-feira. Será que dá pra vocês verem aí? Não, hein? Vou gravar assim. O que é isso, mãe? Você quer me atacar? Aí. Vou botar aqui, ouça aqui na lixera. Tem que lavar essa lixera, ela tá toda suja. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas ela tá toda a cor de suja. Tem que lavar. Quarenta mesmo, já. Prontinho. Aí, agora, gente, ó. Minha pia toda limpinha. Vou pegar essa ração aqui. Ó, gente. Põe aí nos comentários aqui tá o valor. Aqui deu 32,23 centavos, tá vendo? 32,23 centavos. E isso aqui, gente, foi R$7,00 ou foi R$8,00. Esse coisinha aqui, ó. Deixa eu ir desligando essas luzes, porque, né? Eu não tive nenhum relacionamento com o cara da Coelba. Então, pelo amor de Deus. Na verdade, eu tive. Meu tio já trabalhou, né? Na Coelba já, meu tio. Só que agora eu ainda não trabalho mais, então, né? Vou botar aqui, gente, por enquanto. A ração dele vai ficar aí por enquanto, tá bom? Não pega sol, não molha. E também minha caixa tá uma bagunça, então, não. Agora eu vou fazer o quê, gente? Vou... Ah, faltou os dedos da gente. E bota lá. Vem cá, Júlia, me ajuda. Eu pego dois, você pega dois. Ó, pra aí, Max, derrubou o dedo. Sai, Max. Meu pai. Ai, meu pai amado. O que é que tá havendo com esse cachorro, gente? É a ração, nunca mais eu não encontro. Licença, Max. Licença. Acho que ele tá querendo ajudar também, mas não dá. Ele é o cachorro. Ele esqueceu que eu queria um cachorro. Tô botando aqui, gente, ó. Acho que eu nem tava gravando pra vocês, não foi? Desculpa. Pronto. Botei aqui o detergente. No... Mãe, deixa a luz. Ah, você vai ficar aqui? No organizador do... Pode deixar... Ah, é porque tá a bagunça do quarto dela, gente. Ela... Com os dois brinquedos todos, isso aqui eu vou guardar também. Né? A moça... Eu acho que a moça de lá, ela não me deu nota. Se eu não tô enganando, ela não me deu nota. Então, não vai ter como trocar. Um. E outro dia, a gente tem que ir na casa... Hoje mesmo, a gente tem que ir na casa de Lara pra pegar meus brinquedos. Ah, viu? Tá bom. Viu? Lara é a amiguinha dela, gente. Mas olha a minha... Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Ainda tô ansiosa pra botar o gás e poder usar meu coisinho. Futuramente, gente. Futuramente. Isso aqui... Vai ficar aqui, ó. Olha a bagunça que dá isso aqui. Não vou arrumar nada hoje. Nada hoje. Vou arrumar. Agora, o que eu tô com vontade de arrumar é esse organizador aqui, ó. Vou arrumar logo. Aproveitar que eu tô com vontade, né? Deve ligar o da sala ali, filha. Por favor. Deixa eu arrumar logo aqui com você. Bora lá, gente. Bora lá, gente. Isso aqui é... Eu botei, gente, pra ser... Dá uma bateria, praticamente. Ela não... Nem a pau. Nem a pau. Ela queria fazer isso aqui de batuca. Então ia subir em cima disso aqui. Você vai achar. Espera aí. É pra ver de coisinho. Não, você vai achar. Aí, bora lá. Eu vou organizar aqui essas vasilhas. Tá tudo lavado. Max vai me ajudar, né, Max? Você vai me ajudar a organizar as vasilhas? Você vai. Tá bom. Tá bagunçando. Licença, papai. Licença. Ei, licença. Ó o rabinho feliz. Ó o rabinho feliz. Hoje em dia, ele quer se aparecer no vídeo. Ai, meu pai do céu. Que cachorro é esse? Deus me lembre. Essa... Mas... Tá comendo o que? Não, 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 não. Deus me lembre. Esse cachorro tá bom. Tá tacado. Não, você vai achar de calminha? Não, você vai achar de calminha? Isso é, Samara. Ele quer comer um pacote de biscoito aí, ó. Dá uma olhada, galerinha. Dá uma olhada, galerinha, gente. Isso aqui, ó. Ei, que é isso? Gente, ele tá dentro da... Ele tá dentro da vasilha. Pega o brinquedinho dele. Alguma coisa pra brincar com ele lá, Julia? Pelo amor de Deus. Eu não vou conseguir arrumar aqui, não. A sandália não, né, Julia? Pelo amor de Deus. Tá algum... Algum imagem com... Mete bala com medo. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Que eu tô com a perna na frente, então... Vocês nem conseguiram ver, né? Só vira ou mexe na mão, né? Peraí que eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui é o organizador de... Ah, isso aqui vai ficar aqui do lado mesmo. O organizador de talheres, né? Que na verdade é o escorredor de talheres, mas eu usei como organizador de talheres. Aí aqui tá assim. Eu não sei, gente, se o meu planejado vem já com aquele divididor de talheres. Eu não sei. Apesar que eu paguei caro nele, né? Então eu não sei. Né? Se ele vem ou não. Se é regra de todo planejado vir ou não. Aquele divididor de talheres na parte. Não sei. Aí só quando o almoço colocar que eu vou saber. Mas aqui ficou os copos, as taças e tudo mais. Minha taça é sobrevivente, gente. Eu não bebo mais álcool. Tá bom? Não bebo mais álcool. Isso aqui é pegador. Ah, tá pegador e pega? Isso. Eu não bebo mais álcool, então ela vai ficar aqui pro bebê refrigerante, suco de uva. Mar! Vambora, ajuda. Levanta! Ah, devagar com ele, mãe. Isso que eu vou amar. Vai, pega lá as coisas. Bota lá tudo na pia. Pra eu lavar depois. Ela vai atrás dela só porque ela pegou as coisas. Meu pai amado. Bota na pia, bota na minha. Vou dar a ele. Ó, 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 ó. É mole, gente. Ó. Aí ficou assim. Aí aqui eu vou botar pra proteger também a taça, né? E coisar. Ficou assim. E esse aqui eu vou botar em cima, gente. Porque não tem o que se fazer, né? Não tem. Aí esse aqui vai ficar aqui. E é isso. Por enquanto vai ficar assim. Tá bom? Agora, vambora pra esse aqui, ó. Que eu só fui tacando as coisas aí também. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora lá. Meu garreteiro, gente. Depois que eu botar meu armário, eu vou botar em cima do armário. Palito de dente. Aquilo que vai botar nele também. Aqui é o chão. Toalha de prato. O Max agarrou o cabelo de Júlia. E um bom de dente. Comprei. Você vai coir cabelo, rapaz. Não. Volta a mão da barriga desse cachorro. Eu abro meu. E depois eu abro também. Amor, nem sabia que isso existe. Existe. Meu coisinho desse aqui, ó. Mamãe. Arroz. É. Isso aqui tem que colar, gente. Porque ele quebrou aqui do ladinho. Mas foi bem pouquinho. Não dá pra se reutilizar. Minha mãe trouxe, gente. Farinha da gostosa pra mim. Cuidado pra não abrir. Você tá com a mesma agitada de Max. Eu vou te deixar lá fora também. Aqui, gente, ó. Farinha da gostosa pra minha mãe. Pra todo mundo, né, Júlia? É. Mesmo pra mim? Aqui tem saco. Aqui tem farinha. Isso aqui, ó. São minhas travessas. Tem que ficar pra cá. Aí, ó. Eu na porta. Ó. Até copo tinha aqui no coisa de mantimento. Aqui é o lixo. Aqui, gente, ó. Ficou assim, ó. Aí, aqui ficou os mantimentos. Tá vendo? Aí, dobrei a toalha de prato. Deixei aqui. Aí, tem... Papel alumínio. Botei ali. Isso aqui é na geladeira. E esse daqui, gente, vai ficar aqui em cima mesmo. Tá bom? Mas, pelo menos, deu pra dar uma organizada. Aqui tá muito bagunçado. Agora, eu vou mostrar pra vocês de cima. Tá bom? Ai. Ainda tem o meu... A minha vitamina, gente. Que eu acho que nem serve mais. É. Já tá... Já venceu, já. Joga fora. Ó lá. Aqui, gente. Ficou assim, ó. Ficou, acho que, bem mais organizado do que tava. Não foi, tava a maior bagunça. Ainda tá. Porém, ficou mais... Mais visível, né? Tá mais visível. Agora. Tá menos incomodando pra olhar. Agora, meus amores, bora lá na cozinha, né? Deu em casa do quarto, se for sair daí. Ó, Max. Ó, pai. Achei uma raçãozinha aqui dentro do negócio, eu botei pra ele. Aqui, gente. Olha a bagunça que tá a minha geladeira. Meu pai amado. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Tenho que mostrar, gente. Eu tenho que mostrar isso aqui. Olha isso. Ah, meu pai, peraí. Aqui, o meu... Só agora tem uma coisinha. Ó, pra aqui. A bagunça que está a minha geladeira. Olha isso. Ah, isso que eu botei. Meu Deus do céu. Peraí, peraí. Deixa eu tentar dar um jeito aqui. Peraí. Ó. Botar isso aqui pra cá pra cima. Isso aqui é na porta da geladeira. Aqui. A porta da geladeira também dá uma bagunça. Aí. Isso aqui. Isso aqui é açúcar que hoje a gente fez pra minha amiga. Foi. Porque eu já almoçou aqui. Aqui, gente, ó. É... Não tem tanta manteiga assim, mas tem o resto. Então dá pra passar, entendeu? Aí eu não jogo fora, não. Isso aqui foi biscoito com requeijão. E o outro é rosquinha com patê. Não vou jogar fora também. Vou comer. Aqui é patê. Tá vendo? O que... Aqui, gente, ficou bagunçado porque eu não organizei, né? Aqui tem cuscuz. Que era pra tá tampado, mas eu não tampei. Aí aqui são os sucos. Que na verdade eu vou tirar daqui. Vou botar na sacola. É melhor. Aqui tem arroz com calabresa, que foi o arroz que eu fiz ontem. Aqui tem o bolo. Que eu fiz pra minha mãe. Pra gente tomar café aqui. Aí aqui, gente, lá vem a confusão aqui embaixo, ó. Aqui tem goiaba que minha mãe trouxe pra eu fazer suco. Fazer. Aí aqui tem o açúcar. Aqui tem o bacon e a calabresa, que eu vou botar... Pera aí. Vou botar vocês aqui. Eu gosto de panela. Oi, gente, eu gosto de panela. Vou botar aqui, gente. Nessa parte daqui. Pronto. Esse aqui também, que é um arrechinho de calabresa, vou botar aqui também. E você vai comer tudo. Aí aqui tem pão, tem coco ralado. Eu botei aqui por causa que ele tenha suco. Então, se a formiga sentisse o cheiro, ia ficar querendo vir pra cá. Eu botei aqui. E pronto, gente. Agora sim, uma geladeira mais ou menos... Não vou te bater pelo leite, não. Eu não vou te bater. É, show a galinha. Minha mãe disse que quando fica batendo a terra, a gente tem que dizer isso. Não, mas é da minha avó, né? Minha mãe não, minha avó. Aí, show a galinha. Pronto, aí aqui eu vou botar alguns ovos e botar na geladeira. E essa coisa de goiaba, a gente vai ficar na minha avia. Não cheio de pano disso. A goiaba. Não cheio de pano disso. Pronto, deixa eu pegar vocês e mostrar. Daqui a pouco ela começa a pitar, ó. Botei as vasilhas de comida tudo em cima. Apesar que aqui também tem. Ali tem cuscuz, bolo. O meu último bolo, gente, que eu fiz no micro-ondas foi esse. Tá bom? Não faço mais, porque vocês já me falaram que não é pra fazer. Então não faço mais. Max tá chupando a geladeira, porque tá geladinho. Eu aguento. Mas ali ficou assim, açúcar, o coco. Atrás tem leite, tem pão. Tem esse pirulito que Júlia me deu. E ali tem um copo que ela pediu pra avó botar leite em pó pra ela comer, amor. E aí minha mãe... Minha mãe... Minha mãe foi e botou. Vê se eu aguento. Aí aqui, gente, tem as calabresas, o bacon. Tá bom? Ali também ficou as margarinas. Aí, ó. Começou. Ó. Aqui ficou assim. Deixa eu fechar, porque senão ela vai ficar pitando. Ah, isso aqui é um caldo de sardinha. Que vem na sardinha. Pronto, minha linda. Ela pita, gente, quando fica muito tempo com ela aberta. Ah, aqui, gente, de mistura tem pouquíssima coisa. Não tem muita, não. Ó. Tem ainda sobrecoxa. Isso aqui é lixo. Isso aqui não vai prestar mais, não. É lixo. Aqui é um caldo pra fazer... Posso falar? Parou de mexer? Aqui é um caldo, gente, pra fazer moqueca. Tá bom? Isso aqui é um tempero de frango que eu não quis jogar fora, que tava muito bom. Então dá pra eu temperar frango aqui nele. Aí aqui tem carne. Tem mais carne. Aqui é beterraba, que eu não sei se presta ainda. Aqui. Acho que... Eu não sei o que que é isso, gente. Não sei. Realmente. A parte de cima não apita, não. Aqui é pele de galinha. Pele de galinha. Eu pedi pra minha mãe temperar pra um dia eu fritar, porque eu senti vontade, sabe, de matar a saudade, gente. Quando a gente não tinha mistura na casa de minha mãe, né? Aí minha mãe fazia o quê? Deixa eu fechar aqui rapidinho. Aí quando a gente não tinha mistura na casa de minha mãe, minha mãe fazia o quê? Comprava, né, o sobrecoxa de frango, o que fosse, mas sempre guardava as peles de galinha. Porque aí quando faltava a mistura ou comida dentro de casa, ela fritava as peles de galinha. E botava com farinha pra gente comer. E nossa, eu... Para, Max, para! Eu viciei nisso, gente. Eu viciei nisso. Aí eu parei. Eu parei por um tempo, mas sempre bate vontade de comer uma pelesinha de galinha frita. Então eu sempre guardo um pouquinho. Ai, Nata, isso aí é coisa de pobreza. Sim, gente, então eu trouxe um pouquinho da minha pobreza comigo. É a minha raiz. Eu comi isso aqui na infância e ainda sinto vontade de comer quando adulto. Tenho condições de comprar mistura? Agora? Tenho. Porém, querendo ou não, ainda sinto saudade, entendeu? Aí aqui tem um bocado de filé de peito de frango. Filé de peito de frango, 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 filé de peito de frango. Filé de peito de frango. E é isso. Tá bom? Aí a gente ainda tem essas misturinhas aqui. E também temos a calabresa e o ovo, né? A calabresa e o ovo. O que é que é isso? Ah, aqui é o caldo do estrogonofe, que eu congelei pra não estragar. Olha, aqui eu botei gelo pra fazer. Para, Max! Botei gelo que eu boto na águazinha dele, porque aqui tá muito quente. Aí eu boto. Aí aqui tem um gelozinho. Já feito. Botei antes de eu ir pro mercado e já tá feito o gelo. Agora deixa eu pegar o ovo aqui em cima, gente, pra gente botar ali, tá bom? Bora lá, gente. Peguei aqui o ovo. Tem um deles que tá quase quebrado. Eu tenho que tirar ele daqui agora. Aqui, ó. Esse daqui, gente, ele tá quase quebrado já. Eu tenho que botar ele separado. Pronto. Pronto. Se duvidar, eu ainda frito ele hoje pra comer com o pão. Ai, Max! Mas para... Não sei se eu vou ter me respeitado, rapaz. Porque agora eu não me respeito, mas... Parvio! Parvio! Botei o ovo aqui e esse daqui a gente vai continuar em cima da geladeira. Na realidade, eu acho que eu nem vou botar ele em cima da geladeira. Eu vou botar ele dentro do forno. Não, porque eu tô com medo dele chocar. Aqui tá muito quente. Aqui tá muito quente. Aqui tá muito quente. Então, mesmo de ligado, gente, é um local que ele não entra ventilação e tudo mais. É fechado. Então, não. Eu não sei de onde que eu vou botar o ovo, gente. Acho que eu vou botar lá na parte de juros também. Porque amanhã... Amanhã não! Vou. Porque amanhã os rapazes vão vir aqui, né? E aí, se eu deixar em cima da geladeira, possa ser que os caras batem e quebrem os ovos, né? Então... Não. Vou botar aqui também, gente. É o jeito. É a solução. Vocês nem tão vendo nada. Eu não tô gravando e vocês nem tão vendo nada. É, botar aqui também. É o jeito, a solução. Amanhã, dependendo do que eles virem fazer aí, se eles já colocarem o armário em cima da geladeira, eu boto, né? Ele no lugar. E é isso. Deixa eu botar o ovo aqui. Vou botar ele em cima da... Em cima da coisa de fruta. Espera aí. Aqui, ó. Botar ele aqui. Ó, meu Deus do céu, mas não. Você tá tremendo, minha mãe. Botar ele aqui. Tô vendo, não? Aqui, ó. Tá tremendo. Aí, aqui, vou... Jogar fora. Lixo. Uva. E esse daqui, gente, eu... Cadê o outro, Júlia? Tendo aqui. Deixa eu contar o outro que tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Sete por três. Já acertei? Acertei. Acertou. Aí, agora, gente, deixa eu botar... Isso aqui, ó, no... Aqui. Botei aqui na sacola. Aí, ó. Mamãe, não. Max vai rasgar minha calça, gente. Eu vou ter que tirar. Eu já tô vendo ele rasgando a minha calça. Espera aí. Vou ter que tirar. Mas, menino... Opa. Prontinho? Agora, vamos lá pegar essas coisas aqui. Essa cola, né? E guardar no seu devido lugar. Vou desligar daqui. Ligar de casa. Desculpa pela demora. Eu tava procurando. Não, desligar. Aqui. Mais saco, saco. Coisa boa, gente. Aqui só um lixo. Aqui. Joguei logo no saco ali do teu lixo. Hoje, também, eu tenho que ler. A boa do remédiozinho dele. Olha, gente. Graças a Deus, deu certo. Levei três sacolas pro mercado. E as três deu tudo. Que bom. Da última vez que eu fui no mercado. Eu levei três sacolas. E não deu quase nada. É mole? Tem que pegar um pano. Pau em pau. E por quê? Sujou de detergente. Ai, não tá aí. Não vai aí o bagunça de novo. Fechei o meu quarto. Aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Ai, sujou de detergente, tá vendo? De detergente derrumou aqui. Então, eu vou limpar. Pronto. E aí, agora, eu vou começar a batar. Um dentro do outro. E aí, nada, você poderia dobrar. Poderia, mas não tenho paciência, não. Agora, assim mesmo. Pronto. Ó. Puxo. Já foi. Aí, aqui, gente. Esses... Esses coisas. Pontei Júlia pra arrumar o brinquedo dela. Que tava uma bagunça. Arrumou? Esses coisas, gente. Fica dentro dessa caixa aqui, ó. Ai, pera. Fica dentro dessa caixa aqui. Aqui. E ó, tem algumas aqui, tá vendo? Aí, eu boto essas outras aqui também. E ó, que tá... Cheio de saco. Eu precisando de saco, eu que cheio de saco. Vou tirar esses daqui. Pronto. E aí, eu vou botar essa caixa em cima dessa. Peraí. Já volto. Prontinho, gente. Ó, organizei ali. Aqui. Aqui tem roupa pra lavar. Só que aí, só depois dos... Que os rapazes estão lá, né? Ou coisa... A gente só falou disso, né? É, porque... Ai, eu tô ansiosa, gente. Tô ansiosa com os rapazes de meu óleo. Ah, ele tem mais saco, gente. Meu Deus. E ó, que eu tava reclamando. Que eu tava sem saco. Imagina. Agora tá aparecendo assim, gente. Porque eu comprei. Né? Porque eu comprei saco pra lixo. Porque se eu não comprasse, aí o saco teria sumido tudo, entendeu? Como tinha dias mesmo que eu procurava e não tinha nenhum saco desse aqui pra jogar, botar no balde de lixo. Entendeu? Fala. Eu não sabia. Ó, eu sabia. Mas eu postei já. A gente já chora no presente de régua. Certo? Mas eu não queria fazer isso. E também eu tava comendo pipoca. Aí, eu comecei a chorar naquela hora. Que hora? Que hora? Aquela que eu tava no mercado na hora de sair. Mas por que você começou a chorar? Porque o tio policial lá, né? A minha mãe disse que a gente ia ficar presa. Por que a gente ia ficar presa? Porque eu não obedeci minha mãe. Então, gente. O mercado... Eu comecei a chorar. O moço me liberou. Então, gente. O A, o Mercatete vai... Eles sempre gostam de dar visto na nota. Toda vez que a gente sai, eles gostam de ver a nota e dar o vistozinho na nota, né? E aí, dessa vez, né? Era pra gente fazer isso. Só que Júlia jogou a nota por debaixo das compras, gente. A gente não sabia por onde que tava a nota. E aí, eu falei pra ela. Eu disse, pronto. Agora a gente é preta. Tá saindo cheia de compra. E sem nota. A gente vai ser presa. A gente vai ser presa. Aí, para disso na boca. Aí, eu peguei, né? Cheguei lá na portaria. Aí, tava o segurança lá, né? Aí, eu peguei e falei pra ela. Eu digo, o moço. Pergunte a ela aí o que aconteceu. Aí, ela... Ô, moço. Eu joguei a nota na sacola. Eu não sei na onde que tá. Aí, começou a chorar com medo de ser presa, gente. Porque, querendo ou não, a gente é brasileira. A gente é negro. E estamos propícios a isso, né? Estamos propícios a isso. A ser julgado, né? Ser massacrado por, primeiramente, ser negro. E, segundo, por, muitas das vezes, a gente ser negro, pobre e ladrão. Aí, achar que a gente é ladrão, né? Achar que a gente é ladrão. Então, sempre é bom ficar com a nota na mão. Então, sempre é bom em tudo que eu compro, gente. Em todo lugar que eu vou, eu sempre fico ou com a nota na mão, ou então com o meu aplicativo já certinho pra comprovar que eu comprei aquilo. Entendeu? Porque aqui na Bahia é muito certo de acontecer isso. De você apanhar, de você ser taxado como ladrão, como ladrona. Só por você ser pobre e negro. Tá bom? Então, isso aí é certo aqui na Bahia. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aí, eu tô começando a ensinar ela isso porque eu não quero que ela passe por isso. Que eu e minha mãe já passamos várias vezes por isso. E é muito chato, entendeu? E é muito chato. Mas, agora, deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês quanto é que deu a nota. Melhor, gente. Como é que deu... Quanto é que deu a nota, não. Quanto é que deu a compra, né? Aqui, ó. Deu esse valor aí. 138,03. Aí, eu paguei uma parte no crédito, outra parte no débito. Tá bom? Isso, essas coisinhas todas aí que eu comprei, deu 138 reais. Ó lá. Aí, agora, gente. A gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou ver, né? Com a vizinha aqui. Se ela tá em casa. Que aí, eu tenho que levar a Júlia lá pra pegar os brinquedos dela. Ver se a menina ainda tá no parquinho. E também, gente... E lá, fofocar com a minha vizinha. Mas, antes disso, eu vou tomar um banho. A Júlia também vai tomar um banho. Não sei nem por que nós dois tá aqui em sua banha. É, pois é. E depois a gente tá no chão. Pode, né? Mas o bom é que tá com esse lençol aqui. Então, não suja tanto. Mas aí, a gente vai tomar um banho. Trocar de roupa. E a gente vai lá na casa da minha vizinha, tá bom? Eu acho que eu não vou gravar lá pra vocês, não. Se eu for gravar, eu vou pedir a permissão dela, né? Pra vocês conhecerem ela. Vocês já viram o vizinho meu ontem, né? Então, se por acaso coisar, eu gravo hoje aí, tá bom? Tchau. Tchau.